Olá, boa noite, tudo bem meninas? Ó, trouxe um lacinho aqui que postaram hoje no grupo e ficaram lá me marcando no grupo do zap pra ver se eu fazia. É esse aqui, é um mimo, gente, olha que graça. Esse aqui é o buchique com o laço embutido, né, só que na fita número 5. Eu já fiz um vídeo dele aqui no canal, foi até ao vivo que eu fiz, na fita número 9, tá? E aí hoje eu resolvi, então, fazer na fita número 5 pra ajudar as meninas. Se você tá chegando hoje no canal, não viu essa live que eu fiz, eu vou deixar no final desse vídeo, vai aparecer em um dos cantinhos aí da tela, o vídeo, tá? Como sugestão pra vocês assistirem, no laço buchique embutido com um lacinho, tá bom? Então, vamos lá, vou deixar na descrição do vídeo as medidas, ok? Fita número 5, ela pode variar entre 22mm e 25mm, dependendo da marca. Eu tô usando sandinha, então, a sandinha tem 22mm, ok? Aqui tem 40cm, tá? 40cm, um pedaço com 40cm, vai tá na descrição do vídeo. Lá embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo o material, tá? Então, olha só, caracoles, peraí, deixa eu marcar aqui, 40, ok? 40cm, e um pedaço com 15cm, tá? Essa é a medida que eu fiz e gostei pra mim, tá bom? Quem quiser fazer com outras medidas, fica à vontade. Eu gostei dessa porque ele aqui, ó, ele ficou bem fechadinho, tá vendo? Quando eu fiz com uma medida um pouco maior, ele ficou mais assim, mais abertinho, mais assim, ó. Mais abertinho assim, eu não gostei. Eu queria ele aqui, mais fechadinho, tá? E aí, ele ficou mais mimoso. Ele é tão pequenininho, que ele fica com, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aproximadamente 7cm, se eu não me engano. É muito fofura, ó. 7cm, aproximadamente. Tá? O resultado final dele. Você pode aplicar ele na faixinha, enfim. Eu coloquei ele no biquinho de pato mesmo, de 4,5. Porque eu vou fazer de várias cores, e aí eu vou fazer kit pra vender. E aí eu vou fazer na faixinha de bebê também, mas eu comecei fazendo pelo bico de pato, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço? É, vou dobrar... Peraí, deixa eu só arrumar o fio aqui, porque o meu celular tá carregando o dia inteiro, praticamente. É, 40cm da fita número 5. Eu vou pegar minha fita, dividir ao meio. Vou marcar aqui, ó, com o isqueiro, como de costume. Marquei aqui o meu meio. Vou, novamente, marcar da forma contrária, formando uma cruz, na marcação. Ó, tá? E aqui na minha ponta, do lado direito, eu também vou juntar as duas pontinhas assim pra cima, e fazer uma marcação. Meio, ok? Então, vamos lá. Com a minha colinha de silicone, eu vou passar a cola aqui, ó. Ó, opa. Aqui, ó. Tá? Vou vir aqui com a minha ponta, ó. Vou seguir assim. Esse aqui, meu EVA, ele prende um pouquinho. E vou encostar a minha metade aqui, com a metade da fita aqui, ó. Meio com meio. Eu botei a minha marcação aqui, o meu meio aqui, ó, dessa minha fita, encostado aqui no meio da onde eu marquei na horizontal, na cruzinha, tá? Agora, eu venho com a minha outra ponta, e vou encostar aqui. Tá? Vai ficar assim, formando aí o símbolo do infinito, tá? Eu vou, virada ainda pra mim aqui a fita, virar, ó, na minha direção. Então, dobrar o meio aqui também, e marcar. Vou marcar aqui, ó. Então, uma apertadinha pra deixar marcado. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Marcar. E uma puxadinha aqui. E marcar. Então, eu marquei aqui, ó, o meio certinho. Marquei aqui, e marquei aqui as pontas, aqui, né? Aqui. Então, ó, quando eu abrir, ele vai tá todo marcadinho. Tá? Pronto. Aqui foi a parte onde eu colei as fitas, ó. As pontas estão aqui, coladinhas, tá? Então, eu vou virar ele ao contrário, ó, pro outro lado. Vou deixar ele em pézinho, assim, virado pra mim. Tá? Pronto. Viradinho pra mim, ok? Vou pegar o meu pedacinho de 15 centímetros, dobrar ele ao meio, marcar. Então, aqui tá a metade, o meu meio, ok? Vou pegar novamente a cola de silicone. Vou passar aqui no meio. No meio mesmo da fita, tá? E vou vir aqui na minha marcação do meio, ó. Aqui a minha metade que eu marquei, tá vendo? Ó. Aqui na minha marcação. E vou encostar essa fita aqui. Pera aí, menina. Aqui, ó. Meio com meio, tá vendo? Onde tava a marcação do meu meio. Ó, eu segui aqui a marcação, meio, meio. Lógico que vai sobrar um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Então, a gente tenta deixar a mesma distância, tanto pra cima, quanto pra baixo, dessa sobrinha pequena aqui, ó. Tá? Pro laço ficar bem centralizado, ok? Tá aqui, meu meio. Agora, eu vou virar ele aqui pro outro lado. E vou colar novamente. Pegar uma pontinha aqui, ó. Vou colocar colinha de silicone. Aqui tá o meu meio. Deixa eu marcar aqui, ó. Eu vou marcar com o quê? Pera aí. Só pra vocês visualizarem melhor, tá? Aqui tá o meu meio, ok? Ó, meu meio. Marquei aqui fraquinho com a caneta, tá dando pra ver? Eu vou pegar, vou passar essa ponta um pouquinho do meio, ó, pra cá. Passar um pouquinho do meio, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Vou passar um pouquinho de cola de silicone na ponta. E vou passar um pouquinho do meio. Pronto. Tá? Ó. Agora, eu vou continuar aqui o meu laço buchique. Já embustei o lacinho. Então, ó. Vou baixar aqui onde tá a minha marcação, ó. Do meio. E vou vir aqui. Encostando. A minha marcação aqui do meio. Essa marcação. Aqui, ó. Bem aqui, centralizado. Bem aqui, ó. Um costandinho aqui, tá vendo? Marquei aqui, tá? E aí, eu vou prender com um alfinete. Vamos ver se hoje eu não pego de cara aqueles meus alfinetes horrorosos que eu nunca prendo. Eu digo que eu vou jogar fora e não jogo. Ó, de cara. Sempre um alfinete ruimzinho. Uma vergonha. E a mesma coisa eu vou fazer com essa parte aqui. Eu vou trazer ela, ó, pra dentro do laço. Vou seguir a minha marcação aqui, ó. Marcação da fita com a marcação da fita com a marcação da fita. É só seguir a marcação. Vou deixar bem centralizadinho aqui também, ó. Deixa eu pegar outro alfinete ruim. Ó. Deixa eu botar assim, que daí vocês vão ver melhor. Ó. Minha marcação do meio, ela tá aqui. Eu vou acertar aqui a fita. Porque a tendência da fita, ela é correr mesmo, tá? Porque ela ainda não tá presa. Então, a minha marcação tá aqui. Eu vou centralizar ela aqui. Opa. Aqui. E vou cuidar, ó. A tendência é sempre essa. Aqui, ó. Aqui tá a marcação. E aqui tá a outra, tá vendo? Quando a gente prende o lacinho, ele sempre corre. Porque a gente tá marcando as pontinhas. Então, a gente tem que acertar o lacinho, ó. Sempre pra ele ficar com a marcação toda certinha aqui. Não tão vendo, né? Tô hoje com a mão toda certinha aqui, ó. Tá? Acertar aqui melhor. Ó. Tá? Esse lado aqui, que a gente coloca o alfinete, que fica reto, que fica paralelo aqui às pontas. Essa é a parte de trás do boutique. Não é o lado que fica pra frente, pra cima, ok? É o único laço que eu começo a alinhavar por baixo. Tá? Eu vou dar quatro pontos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Agora, eu vou vir aí pro lado certo. O lado certo dele é esse aqui, tá? Eu vou tirar aqui os alfinetes. Vou franzir aqui meu boutique, ó. Vou dar três valtinhas. E vou, aqui na parte de trás, fazer... Dar os nozinhos aqui pra fazer, pra aprender, tá? Meninas, é um lacinho fácil de fazer. Muita gente acha o boutique um fantasma. Mas se você seguir o passo a passo direitinho, a marcação, ele é fácil, tá? Mas aí, quem é iniciante, vocês que sempre tem umas dificuldadezinhas, eu já fui iniciante de ir, também tive dificuldade. Eu sempre achava que o lado certo do boutique era o lado de trás, enfim. A gente tem mesmo umas dúvidas de quem tá começando. É normal, tá? Então, volta ao vídeo algumas vezes, pra gente poder fazer certinho, ok? Ó, ele já tá no formachinho dele, olha que já fofo, que já tá, tá bom? Como eu falei, eu vou usar o bico de pato. O bico de pato, essa partezinha que aperta, que a gente aperta aqui, ó, onde tá a minha mão direita, ó, é sempre a parte que vai ficar aqui do lado direito, tá? Fica mais fácil essa posição pra colocar na cabeça da criança. Pelo menos pra mim, tá? Testa aí em casa, viu? O lado que é melhor pra você. Mas eu acho que o lado mais certinho, como a maioria das pessoas é destra, esse lado é o mais fácil. Pra quem é canhoto, claro que, né? Eu, às vezes, eu faço, tipo, três laços virado pra cá e um virado pro lado esquerdo. Porque tem mães que preferem também, tá? Então, eu sempre tenho o bico virado pra um lado ou pro outro, mas o lado que eu mais uso é aqui, o direito, exatamente, porque a maioria das pessoas é destra. Pega aqui minha fichinha número dois. Pode forrar o bico de pato se quiser, tá? Eu não... Tenho só algumas clientes que gostam e quando elas pedem eu já faço forradinho. Mas eu não vejo necessidade de forrar nessa peça, tá? Ó, vou colocar, começar aqui, ó. Ih, minha fita tá manchada, olha só. Acabei de ver. Deixa eu ver se vai parar isso. Vai parar bem no meio. Ela veio manchada, olha. Depois eu vou arrancar esse pedacinho. Eu vou finalizar aqui a peça só pra vocês verem mesmo, tá? Agora, vou segurar aqui, ó. Vai ficar... Deixa eu cortar aqui. Vai ficar dentro do biquinho. Pronto. Só acertar aqui meu lacinho. Olha, meninas. E tá pronto aqui o meu lacinho. Tá? Ó, uma peça que não demora pra fazer. Gasta pouca fita. Deixa eu tentar achar minha calculadora aqui, ó. Pera aí. Ó, essa peça eu gastei. Vamos lá. Vou fazer um cálculo com vocês, pra vocês aprenderem a calcular. Eu não vou dizer o preço que eu vendo, ok? Quer dizer, eu até posso dizer, eu acho que eu vou vender ele a seiscentos reais a unidade, eu ainda não sei. Tá? Porque eu acabei de fazer e eu nunca fiz desse laço pra vender, tá? Vou começar a fazer agora. Então, eu gastei, vamos lá. Quarenta centímetros da fita número cinco pra fazer o boutique. Mais ponto quinze centímetros pra fazer o lacinho, tá? Então, eu gastei cinquenta e cinco centímetros de fita. Eu pago oito reais no rolo de dez metros da número cinco, Sandini. Então, vamos explicar por oitenta centavos, que é o valor do meu metro. Então, eu gasto de fita quarenta e quatro centavos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou anotar aqui. Quarenta e quatro centavos, aqui. Eu paguei quatorze reais no pacote de bico de pato, que vem com oitenta unidades. Bico de pato de quatro e meio. Então, eu dividi. Dá dezessete centavos. E vírgula cinco. Então, eu pago dezoito centavos, tá? E aproximadamente seis centímetros da fita número dois pra fazer o meu acabamento. Eu vou botar aí uns sete centímetros, que tem sempre uma sobrinha, tá bom? Então, vamos lá. Ponto zero e sete, multiplicado por cinco reais. Cinquenta centavos o meu metro. Ponto cinquenta centavos. Então, eu gasto aí cinco centavos. Mais ou menos, quatro centavos, cinco centavos, tá ok? E aí, vocês podem acrescentar o custo de eletricidade, da cola, quanto vocês acham que gastaram, tá? Eu não vou botar esse valor aqui, porque cada uma coloca. Umas colocam cinco centavos por peça, outras colocam um real por peça. Então, aí, vocês é que sabem quanto que vocês vão colocar em relação à cola, tudo direitinho, tá? É, vou fazer o bruto do material aqui. Ponto quarenta e quatro centavos da fita, mais ponto dezoito do bico de pato, mais ponto zero e cinco da fichinha número dois. Sessenta e sete centavos. Como eu disse pra vocês nos outros vídeos, quem já me acompanha há algum tempo, que eu calculo multiplicando por três, tá? Vezes três, dois reais e um. Isso aqui seria, já, o meu preço de venda. Só que eu tenho ainda o custo da minha cola, o meu tempo, né? Sendo que eu calculo vezes três, como? Já ensinei uma vez, mas vamos lá pra quem é novo no canal. Vezes um é o meu custo, quanto eu gastei pra fazer o lacinho. Então, se eu gastei ali, vamos calcular aqui de novo. Quarenta e quatro, mais ponto dezoito, mais ponto zero e cinco. Vamos supor que eu tenha aí um gasto de sessenta e sete centavos, sem colar, colocar nada. Sem colocar cola, tempo, nada, ok? Se eu vender esse laço por setenta centavos, eu não vou ganhar nada, correto? Um real, não vou ganhar nada, porque esse valor é o valor do meu custo, é o meu vezes um. Quando eu multiplico por dois, eu tô botando aí o meu custo, que é sessenta e sete centavos, mais o meu tempo. E se eu multiplico por três, é o meu custo, o meu tempo e o meu lucro, tá? Dependendo da região onde você morre, quanto você gasta de material, quanto você compra fita, tá? Quanto que a sua clientela está disposta a pagar e principalmente a sua necessidade, cada uma bota aí o preço que achar que deve, tá? Eu não vendo um laço desse por menos de seis reais. Até, quer dizer, na verdade, ele assim simples, com uma fita só, até por cinco reais, se você for vender, tá bom. Eu não vendo por menos que isso, não, tá, meninas? Um lacinho. Mas, dependendo aí, vocês que moram num lugar onde as pessoas não valorizam o trabalho, né? Não tem muita clientela, tá iniciando, quiser botar mais barato aí, fica do critério de cada uma também, do valor que você compra o material, do valor que a sua clientela, do valor da... Tudo isso que eu tô cansada de dizer pra vocês, tá bom? Então, era só pra tirar mais algumas dúvidas aí, né, meninas. Vivem me pedindo como é que eu calculo e quanto eu boto o preço na peça. Eu não gosto muito de falar sobre preço, exatamente por essa razão. Porque cada localidade tem a sua peculiaridade, essa é a verdade, né? Cada lugar tem aí a sua clientela, o seu preço, né? As coisas são bem diferentes daqui do Sudeste pras outras regiões do Brasil, tá? Então, olha, eu fiz esse aqui agora com vocês, nesse rosa pink, fiz esse rostinho, fiz esse aqui verde água, fiz esse aqui no turquesa, tá? E eu fiz esse aqui na fita estampada, que daí ele já tá usando duas fitas aqui, ó, número 5, que eu tô usando fita dupla, tá? É... eu não sei se ainda eu gostei muito dele, não. Tô me acostumando aqui ainda um pouco com ele. Ele tem as estampinhas de moranguinhos e aí eu coloquei a fita lisa, vermelha aqui. Como eu nunca fiz assim, geralmente eu uso estampado liso por dentro, mas aqui eu geralmente coloco igual a fita de cima, eu coloquei vermelho liso. Eu tô me acostumando ainda com ele. Não é que eu achei ele feio, não. É só questão de acostumar, pra mim tá estranho. Eu sou estranha. Eu sou estranha, tá, gente? Então é só isso, meninas, que eu vim trazer pra vocês, atendendo o pedido das meninas do grupo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida pra fazer o lacinho, volta um pouquinho o vídeo, tá? Que dá pra entender. E também o... vou deixar aí, não esqueci não, o videozinho, tá? Como sugestão da live que eu fiz desse lacinho na fita número 9. Olha, vocês também podem colocar mantas de estraço. Até separei aqui já cortadinho. Eu sempre faço alguns com estraço, outros não, tá? Olha, porque sempre tem mamães que gostam, mamães que não gostam de brilho. Algumas adoram, outras não. Eu gosto mais deles lisinhos, né? Sempre tem uma mamãe que gosta. Então eu vou fazer alguns com a manta de estraço, outros sem a manta de estraço, tá? É só mais uma ideia aí pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Compartilhe aí nos grupos de vocês. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, é só a primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreva e ativa aí o sininho das notificações. Se você não gostou, finge que não ouviu, gente. Tá bom? Simples assim. Ninguém é obrigado a estar aqui, não. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.